Opa galera, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo de Naruto Storm Connections, essa aqui é a parte 2, entre aspas, né, aqui da série. O primeiro foi capítulo 0 e agora é capítulo 1, mas dá pra considerar um segundo vídeo, né? Agora eu tô no capítulo Dias de Juventude, né, aqui do modo história especial do Boruto, e tá ali, outro dia para o time 7. Vamos ver o que vai acontecer agora. Se vocês gostarem, deixa o like pra ajudar, compartilha se possível, e vamos seguindo aqui com a história original, vamos ver o que vai rolar agora. A gente tem que entender tudo o que aconteceu até chegar naquela luta do Naruto e do Sasuke do capítulo 0, né? Eu até refiz a luta ali, ó, e tirei nota S ali. Bora! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vão para a gente para tentar realizar os desafios. Peguei um pouco! O que? Eu falei naiva, mas eu sou um especialista. Então há vidri aqui em propósito? Não há isso. Você não tem nem contato o programa do jogo, sabe? Eu acho que você está envolvendo muito bem, né? Então, eu acho que você pode fazer um jogo de bom batal. Eu... eu tive que ser um jogo de diversos jogadores, mas... Eu acho que você é o primeiro que diz essa coisa. É o primeiro que eu acho. Eu gostaria de gostar desse jogo. Eu gostaria de fazer isso. Sim, sim. Bom, vou apelar igual eu fiz no vídeo lá do Modo Online, né, pegar a Delta. Ah, não dá pra escolher o suporte, ok. Vamos lá, tentar tirar nota S aqui. Venha. Vamos ouvir os objetivos de novo. Tá, tem que finalizar com o especial. Nani? Vamos acumbar um pouco. Isso. Tá tentando pegar o especial agora. Não, desviou. Nossa, ela só vai em linha reta. Droga, muito longe. Pronto. Vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!